E agora, representando o Chile, convidamos ao palco Juan Arancíbia e Pablo Zad. Eles vão apresentar a nossa dona nesta noite. Juan Arancíbia, de Santiago do Chile, faz parte do Trio Paris. É participante de festival internacional, sendo campeão no ano de 2016 e no Festival Sudamericano de Sambor, na Argentina. Pablo Zad, músico de formação acadêmica, com seu estudo na Faculdade de Artes na Universidade do Chile. Estudando também no Conservatório Nacional de Acordeon, faz parte do grupo Lois Metaiponga e no momento forma o duo com Juan Arancíbia. Com vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.